Fórmula 1, oferecimento, claro, a melhor banda larga do Brasil, com fibra. Amigos da Band, um grande abraço! Já está chegando o crepúsculo, já está anoitecendo no Bahrein, é o grande prêmio do Bahrein. Abertura da temporada 2021, a classificação dentro de mais alguns instantes, temperatura caiu em relação ao que a gente tinha pela manhã. Eu estou aqui com o Felipe Jafone, com o Reginaldo Neme, com você em qualquer ponto do Brasil, pela Banco Internacional, acompanhando em qualquer canto do mundo a nossa transmissão da Fórmula 1 2021. Vamos fazer contato imediato com a Mariana Becker, saber as últimas notícias diretas do Padoque. Onde você está agora, Mariana Becker? Bom dia! Olá, bom dia! Eu estou no Padoque, no lugar onde a gente espera os pilotos para fazer a entrevista. Mas antes mesmo de pilotos saírem da pista e darem entrevista, uma entrevista bastante interessante. Franz Stotz, o chefão da Alfa Tauri, né, essa equipe que está o Tsunoda voando, o Gasly voando, ele disse o seguinte, a Honda está muito, muito perto da Mercedes, né, em termos de unidade de potência, de motor, e que se tudo correr bem, ele espera os seus pilotos no Q3. É isso aí, Mariana Becker, trazendo a primeira informação, está lindo, o Padoque no Bahrein é lindo, nessa parte de trás, a arquitetura moderna contrastando com uma arquitetura tradicional, a iluminação, e nesse momento, esse crepúsculo, a noite vai chegando, a tarde vai morrendo, a noite vai chegando, são imagens realmente muito bonitas. Mais uma vez, um grande abraço, prazer estar contigo, Reginaldo Leme, Felipe Giafone. Expectativa grande pra essa classificação. Grande, grande, grande expectativa, em uma temporada que vai começar com três estreias, cinco pilotos mudando de equipe, e uma volta de Fernando Alonso, né, que não dá pra esquecer. Quatro campeões do mundo reunidos na mesma pista, sete títulos do Hamilton, quatro do Vettel, dois do Alonso e um do Kimi Raikkonen e Felipe Giafone. É isso aí, e o que muda muito, né, que a gente teve, por exemplo, pilotos que andaram bem ontem, a McLaren ontem foi muito bem, foi o terceiro, mais rápido, e hoje não andou nada. Então, é a condição de pista, esse pelotão intermediário está muito próximo, então a gente pode ver pilotos em terceiro ou em décimo quinto, décimo sexto. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse pelotão intermediário, que vai ser bacana essa disputa. Até agora, acontecendo 16 grandes prêmios no Bahrein, e dois caras dominam totalmente as polispositions, dominam a primeira posição do grid. Hamilton tem três, Vettel tem três. É, se a gente descartar o Vettel da chance de poliposição este ano, talvez o Hamilton consiga pular para a sua quarta, mas ainda sou Verstappen como favorito.